Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Diogo com mais um vídeo de resolução de questões da Banca Instituto Indec. Essa questão, galera, foi cobrada pela referida banca no processo seletivo para contratação de professores temporários lá na cidade de São Simão, São Paulo. A prova foi realizada no dia 15 de dezembro de 2019. Bom, galera, antes da continuidade, aquele velho pedido para que vocês se inscrevam no meu canal. Ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like, curta, compartilhe e dá sua força aí para a gente, galera. Bora para o vídeo! É o enunciado a questão de seguinte, o termo destacado em, nós temos uma oração, né? Ouvir andante perdido na imensa planície fica mais que isolado. Tá? Então, ele quer saber o seguinte, o termo destacado, né? Qual o termo destacado? Da imensa planície, exerce a função sintática de, tá? Olha só, pessoal, se a gente parar para analisar aqui, né? Na imensa planície está dando, está nos remetendo à ideia de lugar, né? Então, olha só, ouvir andante perdido, né? Onde que ele está perdido, né? Então, dar ideia de lugar na imensa planície, né? É uma junta de verbal de lugar, tá? É onde ele está perdido, tá ok? Logo, não pode ser a alternativa A, tá ok? Não pode ser a alternativa B, também não pode ser a alternativa D. Só pode ser a alternativa D na imensa planície, tá? Exerce a função sintática de a junta de verbal de lugar, remete a lugar, aquele termo, tá ok? Vamos confirmar com o gabarito, realmente, alternativa C, tá ok, galera? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, apesar de ser curto, né? Foi bem claro e direto, peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like, curta, compartilha. Eu deixei outros vídeos aqui da referida banca, do Instituto Indec, para que vocês possam assistir. Também deixei aqui, tá? Uma playlist de vídeos também de resolução de concurso dessa banca. Até a próxima, galera!